E aí pessoal, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Wellington aqui do canal Pássaros e Cia E hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou responder a dúvida que um inscrito teve Eu não lembro qual inscrito foi Mas eu vou especificar nesse vídeo aqui Isso vai fazer com que outras pessoas acabem tirando essa dúvida também Ele perguntou o seguinte Wellington, minhas larvas estão lentas É sinal que estão morrendo? O que está acontecendo com a minha criação? É o seguinte galera, quando vocês verem as suas larvas Lentas assim, meia molenga Você pega nela, ela se mexe, tá vendo? Isso é um sinal que ela está entrando na fase de pulpa Todos os tenebros que estão entrando na fase de pulpa Eles ficam lentos assim mesmo Pode ver quando você mexe nele, ele mexe rápido Depois que eles saem dessa fase de ficar imóvel Parecendo até que está morto Eles vão pra essa fase aqui, a fase de pulpa E depois dessa fase de pulpa, eles viram besouro Tá certo? Então espero que tenham Espero que tenha tirado a dúvida de todos vocês Pra quem estava com essa dúvida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o joinha Inscreva-se no canal se não é inscrito E acompanhe outros vídeos aí Beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Olha só, pessoal Acabei de colocar água pros besouro Será que eles gostam de água? Olha só como eles vão em cima rapidamente Até aqui do lado aqui, ó Onde eu molei sem querer Olha como que o carinha ali tá Bebendo bastante água Olha esse outro aí dentro Coloquei um pano úmido Bem úmido mesmo, encharcado E olha só como eles vão em cima Vou filmar um pouquinho pra vocês verem Que é bem legal Eu tava colocando aí uns três dias Talinho de couve E tava colocando aquele pão ali, né É, tinha dado uma pausa no bebedouro Mas agora eu coloquei o bebedouro Olha só como que eles vão em cima Tá tendo muito besouro, galera Ultimamente, olha só Mexer aqui pra vocês verem Olha só Esse pão tava inteiro Olha só, deixaram só a casca Esse substrato aqui Deve tá lotado de larvinha No fundo Ó, só tem o pozinho no fundo Tão botando larva pra caramba Vou virar essa caixa aqui Colocar a câmera aí embaixo Pra vocês verem O tanto de besouro que tem, ó Tem muito besouro Praticamente todas as minhas larvas Já viraram besouro Só tô tendo filhotado agora Bacana demais E aí Legenda Adriana Zanotto